A primeira versão do Ossaf lá atrás, em 7 de março, antes mesmo dele recomprar as joias, era de que o Bolsonaro não sabia de nada, de que não tinha joia nenhuma. Depois, ele mudou e falou, não, realmente o Bolsonaro recebeu algumas joias, mas eram presentes e tudo mais, ele poderia ficar com esses presentes. Tá, foi mudando, não sabia, depois recebeu. Aí quando foi comprovado aí que o Frederick Ossaf recomprou as joias que o Bolsonaro recebeu como propina e que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos, ele falou que não. Que ele nunca viu joia nenhuma, que ele nunca viu Rolex nenhum. Depois, agora estamos falando dos últimos 4 dias apenas, o Frederick Ossaf falou que, olha, eu nunca vendi Rolex nenhum. Ele estava sendo acusado de recomprar. Depois, ele falou que não. E agora ele disse que sim, que ele recomprou, que ele foi às Estados Unidos para recomprar o Rolex. Ou seja, o cara, em 5 dias, ele tem 5 versões diferentes para o fato e se você lembrar as versões de Marx, já são 7 versões diferentes para o mesmo fato, das quais uma desmente todas as outras. Então, não tem como falar que ele está falando a verdade em nenhuma das 7. Para piorar, a última, o Frederick Ossaf está aí tentando assumir toda a responsabilidade pelo crime. Diz ele que ele recomprou o Rolex que os ajudantes do Bolsonaro venderam a mando do Bolsonaro e o Bolsonaro tinha recebido de propina do presidente da Arábia, ditador da Arábia Saudita. Pois bem, vou te mostrar a declaração do Ossaf. Tem ministro do STF, isso saiu aí, dois veículos de mídia, que os ministros do STF, ao verem as declarações, eles gargalharam que os agentes da Polícia Federal tomaram em tom de piada e que os advogados do Bolsonaro, que, olha, eu falei isso aqui antes, eles estão por aqui. Essa foi a gota d'água para eles. Eles não aguentam mais o Ossaf. E, mais que isso, os advogados atuais do Bolsonaro consideram que o Ossaf, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas, olha, só em agosto eles descobriram isso. Só em agosto. Eu estou falando isso, rapaz, eu tento. E, olha, que bom, fale mais, Ossaf. Quanto mais ele fala, mais ele vai colocando a corda no pescoço dele e do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro, eu peço sua inscrição no canal, enquanto eu seleciono aqui declarações de Frederick Ossaf. Vamos lá. É uma loucura, é uma loucura. Prepara para a loucura. Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? O vídeo está cortado. Primeiro, ele fala que ele foi aos Estados Unidos por turismo. E, olha, por coincidência, ele estava justo na Pensilvânia, que é onde o Bolsonaro tinha vendido aquele relógio. Aí chegou o conhecimento dele que o relógio estava lá e ele resolveu comprar. Foi solicitado. Comprei. E fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual o voo, que horas você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento, eu não vou poder falar. Nesse momento, eu não posso falar. Ele não pode falar por quê? Ele não sabe em qual voo ele foi, para quem ele deu o relógio. O cara gasta 50 mil dólares e não sabe para quem ele deu e nem o voo. Isso eu não posso falar. Até ontem, até um dia anterior, ele estava dizendo que ele nunca viu Rolex nenhum. Agora ele comprou. Mas, olha, foi solicitado. Primeiro, ele deixou escapar que foi solicitado. Ou seja, o Bolsonaro pediu para ele recomprar o relógio, mas depois ele vai falar que não. Eu, Frederico Assef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro. Fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, o Assef, vai lá, me compra o relógio e traz. Mas eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. Primeiro ele fala que foi solicitado. Aí depois ele fala que não foi o Coronel Cid que pediu. Então quem pediu foi o Bolsonaro. Não tem outra. Tem outra interpretação para falar dele. Aí ele fala que ele seguiu uma determinação do TSEU. A determinação do TSEU era para Jair Bolsonaro devolver joias que ele tinha recebido do ditador árabe. Só que o Bolsonaro tinha vendido o relógio. Então não tinha como devolver. Aí ele, nossa, eu vou atender uma determinação do TSEU. Então eu vou lá eu mesmo comprar o relógio para dar para o TSEU. Olha, a Justiça Brasileira está até agora tentando recuperar um manto, um manto tupinambá que está lá na Europa. Faz décadas que está lá na Europa. Então vai alguém lá, compra. Gasta alguns milhões, compra e devolve para a Justiça Brasileira. É assim que está funcionando a coisa? O WhatsApp vai virar agora caçador de determinações da Justiça. Tudo que a Justiça quer recuperar, ele compra para devolver para os cofres públicos. Esse é o novo emprego dele? Vamos seguir aqui com um mentiroso? Para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu. Do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito, por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Olha, é uma coisa tão simples. É só pegar o dia que ele comprou a passagem para os Estados Unidos e, se ele for direto para a Pensilvânia, o dia que ele comprou a passagem. Se ele não for direto para a Pensilvânia, é o dia que ele comprou a passagem de onde ele estava, provavelmente Miami, até a Pensilvânia. E vê se foi antes ou depois da determinação do TCU, ou antes ou depois da gente ficar sabendo das joias. Ou ele comprou a passagem um dia antes e fala Não, não, eu já iria. Só que eu comprei um dia antes a passagem. Pois bem, do jeito que ele é mentiroso, eu não duvido nada amanhã depois o Frederick Walser aparecer com outra, com alguma outra desculpa.